Uma solução em armazenamento de energia são as chamadas baterias de escoamento. A característica principal das baterias de escoamento é uma separação entre a bateria, propriamente dita, e o reservatório. A bateria contém os eletrodos e o reservatório contém o eletrólito. O eletrólito é um líquido à base de água com alguns componentes adicionais, no qual nós adicionamos um metal. Esse eletrólito escoa pelo eletrodo e, ao escoar pelo eletrodo, recebe cargas elétricas ou entrega cargas elétricas, com isso fazendo armazenamento de energia. O eletrólito é armazenado em um reservatório e esse reservatório pode ser tão grande quanto necessário. Então, com isso, nós temos o eletrodo, uma dimensão fixa, projetado para tal, e o reservatório, que pode ser ampliado à medida que precisamos de mais energia. Nas baterias de escoamento, nós dissociamos o eletrodo do eletrólito. Então, quando precisamos mais potência, aumentamos o eletrodo. Fazemos a bateria, propriamente dita, maior. Mas, quando aumentamos a energia, basta aumentar o reservatório. Ou seja, uma mesma bateria pode armazenar pouca energia em um reservatório pequeno ou muita energia em um reservatório muito grande. Ou seja, aumentamos o volume de eletrônico. Isso nos dá uma flexibilidade imensa. Nós podemos, dependendo do horário do dia, dependendo da época, dependendo do local, termos um, dois, três, dez, muitos reservatórios de diferentes tamanhos operando com a bateria. Essa é uma flexibilidade que não existe na mesma proporção na bateria de íon de lítio. Portanto, do ponto de vista do sistema elétrico brasileiro, é interessante utilizar as baterias de escoamento. Nós estamos para construir dois protótipos laboratoriais dessa tecnologia. Uma de pequeno porte, de 1 kW com 2 kWh de capacidade de armazenamento e outra de 50 kW com 100 kWh de capacidade de armazenamento. Esta plataforma laboratorial vai permitir desenvolver a tecnologia, gerar pessoas competentes, de formação de engenheiros para termos uma equipe técnica suficiente para arcar com a aplicação desta tecnologia no setor energético brasileiro.